Então, dando início ao nosso conteúdo de hoje, como eu havia dito, a ideia inicial é que nós podemos falar a respeito do conceito de oxirredução, o que vem a ser propriamente dito a oxirredução. Então, na realidade, aqui nós temos umas definições antigas, a oxidação, na realidade, ela está relacionada com qualquer reação em que o oxigênio se combina com a substância, ou seja, a substância ganha oxigênio. Então, aqui nós temos um exemplo do ferro reagindo com oxigênio molecular, formando o óxido de ferro 3. Então, o que a gente pode observar nessa reação? Que houve o ganho de oxigênio pelo ferro, portanto, essa substância oxidou. Então, por isso tem esse nome de oxidação. Então, a oxidação, na realidade, ela está relacionada com o ganho de oxigênio. E aí nós temos o processo de redução, que seria basicamente o contrário. Então, a redução, ela está relacionada com a retirada de oxigênio no composto. Então, se nós observarmos aqui, nós temos o óxido de ferro 3 reagindo com carbono e o que ocorre é a formação do ferro metálico. Ou seja, o que aconteceu nessa reação? O óxido de ferro, ele foi, ele perdeu os átomos de oxigênio que compunham a estrutura. Ou seja, ele foi reduzido pelo carbono. Ou seja, a redução está relacionada com a retirada de oxigênio e a oxidação estava relacionada com o ganho de oxigênio. Tudo bem? Então, na realidade, aqui são algumas definições antigas. E o nosso objetivo é verificar o quê? O que essas reações têm em comum, de modo que nós possamos conceituar o que seria um processo de oxirredução, um conceito de oxirredução moderno. Então, para que nós possamos aqui continuar, a nossa ideia é exatamente entender o que há em comum entre essas reações. Então, na realidade, hoje nós não conceituamos em relação ao ganho ou perda de oxigênio, mas sim a transferência de elétrons. Então, essas reações, o que existem em comum entre elas é que ocorre o processo de transferência de elétrons. Então, esse aqui é o ponto-chave do nosso processo que nós consideramos hoje. Então, uma reação de oxirredução, basicamente, são reações nas quais ocorre o processo de transferência de elétrons. Então, hoje nós conceituamos o processo de oxidação como a perda de elétrons. E, em contrapartida, o processo de redução está associado ao ganho de elétrons. Quando um elemento sofre oxidação, nós temos um aumento da carga parcial, ou seja, um aumento do número de oxidação. Esse número de oxidação é o que nós chamamos aqui de NOX, ok? Então, por que que aumenta a carga? Porque se o elemento perde elétrons, ele está perdendo cargas negativas. Consequentemente, esse elemento vai ter um aumento de cargas, ok? Já no processo de redução, ele é o ganho de elétrons. Então, muita gente confunde, né? Está reduzindo, mas como é que está ganhando, né? Na realidade, o que reduz é a carga. Então, se o elemento ganha elétrons, ele está ganhando cargas negativas. Consequentemente, essa carga parcial, o NOX, ele vai diminuindo cada vez mais, tá? Então, basicamente, a oxidação está relacionada com a perda de elétrons. Portanto, nós temos um aumento da carga, né? Um aumento do número de oxidação, tá? E a redução, ok? Nós temos, na realidade, o ganho de elétrons. Portanto, nós temos a diminuição da carga, ou seja, a diminuição do número de oxidação. Só faz sentido nós falarmos em oxidação e redução simultaneamente. Ou seja, são dois processos que ocorrem ao mesmo tempo. Para que um elemento reduza, esse elemento, ele está ganhando elétrons. Portanto, quem vai ser desses elétrons? O elemento que está oxidando. Então, aquele elemento que oxida, ele vai fornecer elétrons para o elemento que está sofrendo redução. Então, os processos de oxidação e redução, eles existem juntos, ok? Então, não faz sentido nós falarmos isoladamente desses processos. Então, para que nós possamos entender um pouquinho melhor, eu coloquei essa reação que mostra, né? Nós temos o cobre metálico reagindo com a prata, tá? Formando a prata metálica e o cobre 2. Então, o que nós temos que observar, né? Essa reação, ela está balanceada? Aparentemente, né? Parece que sim, porque nós temos um cobre desse lado e um cobre do outro lado. Uma prata e uma prata. Então, aparentemente, essa reação, ela parece estar balanceada. Mas, na realidade, essa reação, ela não está balanceada. E por que que eu sei que essa reação não está balanceada? Quando nós fazemos o balanço de cargas. Então, o que que acontece? Nessa direção aqui dos reagentes, se nós somarmos as cargas, nós temos um total de carga igual a 1. Ou seja, o cobre é 0, a prata é 1 mais. E do outro lado, nós temos um total de carga igual a 2 mais. Ou seja, o balanço de cargas dos dois lados da reação, né? Ele não está equivalente. Ou seja, nós não temos um somatório de cargas igual entre reagentes e produtos. Então, o que que isso significa? Que houve transferência de elétrons e que essa reação, ela não está balanceada. Porque esse saldo de elétrons, ele não está balanceado. Então, pra gente verificar isso, vamos analisar as cargas, né? Pro cobre, nós temos uma carga 0 no reagente e uma carga 2 mais aqui no produto, ok? No caso da prata, nós temos aqui uma carga 1 mais e uma carga 0 aqui no produto. Mas vamos analisar o cobre inicialmente. Então, o cobre, ele está variando de 0 no reagente para uma carga 2 positivo no produto. Isso significa que o cobre sofreu oxidação. Houve a perda de 2 elétrons, né? Ou seja, ele está variando de 0 para 2 mais, ok? Então, houve a perda de 2 elétrons. Então, o cobre sofreu oxidação. A prata, ela varia de 1 para 0, ok? Então, a prata, na realidade, ela sofreu redução, né? O número de oxidação diminuiu. Então, o que que está acontecendo na realidade? É que a prata ganhou 1 elétron. Então, o que que nós temos que considerar para fazer o balanceamento dessa equação? Cada cobre, né? Ele oxida e fornece 2 elétrons. E a prata, ela reduz. E para sofrer redução, cada 1 mol de prata precisa, basicamente, de 1 mol de elétrons. Então, consequentemente, nós precisamos ter 2 pratas para cada cobre. Pois cada cobre fornece 2 elétrons e cada prata precisa apenas de 1. Então, nós precisamos de 2 mols de prata para cada mol de cobre. Então, o balanceamento correto seria 1 cobre para 2 pratas. E aí, quando nós somamos as cargas, nós vamos ver que as cargas são iguais dos dois lados. Então, se eu tiver 2 mols de prata, do lado do reagente, nós vamos ter uma carga de 2 mais, né? Somando as duas pratas, cada prata mais uma, as duas pratas totalizam 2 mais. E do outro lado, nós temos duas pratas que vai ter uma carga 0 e o cobre com uma carga 2 mais, tá? E aí, nós temos que caracterizar o potencial dessas espécies em função de quem provocou o processo de oxidação e redução. Então, se nós observarmos aqui, o cobre, ele oxidou e nesse processo ele forneceu os seus elétrons para a prata. Ou seja, a prata reduziu por ação do cobre. O cobre provocou a redução da prata. Portanto, o cobre, ele passa a ser o agente redutor. Ou seja, foi a espécie que provocou o processo de redução, ok? Então, quem oxida promove, basicamente, a redução da outra espécie. E quem reduz, que é quem recebe os elétrons, promove a redução, a oxidação, perdão, da outra espécie. Então, a espécie que oxida, ela é chamada de agente redutor. No nosso exemplo, o cobre. E a espécie que reduz, no nosso caso, a prata, ela é determinada como agente oxidante do processo. Então, isso é super importante, que nós possamos caracterizar quem são os agentes oxidantes e os agentes redutores. Aqui nós temos, basicamente, os dois tipos de reação redox, de reação de oxirredução. E são as reações que nós vamos falar com mais detalhes na nossa aula de hoje. Então, nós dividimos, classificamos esses processos de oxirredução, basicamente, em duas partes. Então, nós temos os processos de oxirredução espontâneo, que, no caso, são as células galvânicas, as pilhas. Os processos de oxirredução espontâneo são processos, na realidade, que a corrente elétrica, ela é gerada por meio de uma reação química, ou seja, fazemos uma reação química, ok? Com o objetivo de fornecer corrente elétrica. No caso das reações de oxirredução não espontânea, nós temos o contrário, tá? São reações que só vão acontecer se houver fornecimento de corrente elétrica. Caso contrário, tá, essa reação, ela não vai, ok, acontecer, tudo bem?